Mais uma vez Só sobre mim São tantos os teus planos E tão grandes as barreiras Pra me impedir Mas tenho teu socorro Há momentos que me fazem meditar Nos teus pensamentos sobre mim Eu sei que vale a pena Trilhar teu caminho E quero prosseguir A tristeza é como o mar Tentando afogar meus sonhos Sonhos que nascerão No teu coração pra mim Senhor Mesmo que estou cansada Na batalha pela fé A tua sombra é o meu Esconderijo, ó Deus E quando peço em desistir O meu Senhor me diz assim Se tu me amas Então guarda a tua fé Guarda o teu fim Há momentos que me fazem meditar Tchau.